A gente vai falando agora sobre economia e saúde também, viu gente? Porque a gente tem falado bastante sobre o endividamento da educação financeira e educação financeira. Vocês sabiam, gente, que esse assunto, o endividamento, ele pode causar problemas para a saúde mental? A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, o que o endividamento pode impactar na saúde mental da população. Vamos acompanhar a reportagem. Quase 7 mil moradores de Três Lagos estão hoje com alguma dívida em atraso. Para muitos deles, o endividamento está causando baixa produtividade no trabalho, impacto na autoestima e até perda de sono. É o que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. A insônia alcança 8 em cada 10 brasileiros que possuem contas atrasadas. Segundo a psicóloga Caroline Ferraz, a saúde financeira é refletida na saúde mental e emocional. E isso tudo faz com que aumente muito o estresse, porque a conta em si, a dívida, esses atrasos, juros, eles vão criando uma bola de neve e a pessoa quando vê ela está com um nível de ansiedade muito alto e aí dá essa dificuldade de dormir, dor do estômago, pensamento muito negativo de que não vai sair das contas. Então todo esse estresse é causado por uma série de fatores. Além disso, ainda é muito comum a irritabilidade, porque se a pessoa não dorme bem, ela vai ter um dia mais puxado, mais cansado, ela vai acabar se irritando. Então a irritabilidade no trabalho, no relacionamento, com os filhos também, tudo isso vai deixar muito mais sensível a pessoa a qualquer estímulo. Então qualquer coisa que saia do controle dela, qualquer coisa que às vezes não saia de agrado dela, vai causar um estresse muito alto e a irritabilidade vai aumentar. Dever na praça é motivo para se envergonhar. O levantamento mostra ainda que 44% de quem tem o nome sujo não se orgulham desse título. O reflexo disso está na dificuldade em se concentrar no ambiente de trabalho e também na baixa autoestima. 85% das pessoas endividadas têm o sono prejudicado por conta disso. 76% passaram a ter dificuldade para se concentrar no trabalho. E 27% afirmam que dever causa impacto na autoestima. Quando nós temos um problema como o endividamento, ele acaba mexendo muito no nosso caráter. Então é como se o meu caráter de ser uma pessoa correta com os pagamentos, correta com as minhas responsabilidades, ela estivesse corrompida. Então tem uma quebra muito grande, é uma ruptura muito grande na autoestima e na autoimagem. Para não se perder em meio às contas, algumas dicas podem salvar suas finanças. Como por exemplo, anotar tudo. É que para ter o controle das contas, lembre-se de anotar todos os gastos. Assim, é possível saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo. Corte gastos desnecessários e é o estilo de vida e as necessidades de cada família que vão indicar quais gastos podem ser cortados. Priorizar as dívidas com maiores juros também é uma estratégia. É assim que é possível evitar que as dívidas se tornem uma grande bola de neve. E pesquisar sempre antes de comprar qualquer produto. Esse é o modo mais fácil de encontrar pelo menor preço e gastando menos. De acordo com a especialista, algumas atividades podem auxiliar a saúde emocional neste contexto de dívidas. O primeiro passo é não se desesperar, buscar coisas que te façam se sentir bem. Está com dificuldade para dormir, tenta melhorar a rotina do sono. Tenta se acalmar antes, às vezes colocar uma atividade mais passiva, mais tranquila antes do sono. A irritabilidade, começar a perceber exatamente o que te irrita. Começar a avaliar tudo isso ao invés de se desesperar. Porque quando a gente tem um problema, a gente se desespera e não resolve. Então, a gente trocar um pouquinho essa percepção, a percepção desesperada pela percepção real, ela é muito importante.